Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos preparar um sorvete gourmet de iogurte de morango. Gente, é muito gostoso. Ah, mais uma coisa, dá pra vocês ganhar dinheiro e é muito fácil de vocês preparar, tá bom? E olha, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho pra você sempre receber todas as receitinhas. Segunda, quarta e sexta tem novidades pra vocês, tá bom? E faz uma visitinha lá no Instagram, arroba Receita Zona Dirce, tá? Lá eu posto todas as fotos. Não esqueça de deixar o like, comentários também e vou respondendo assim que for possível, vou respondendo porque é muita gente, tá bom? Mas eu tô sempre curtindo tudo, tá bom? Então nós vamos direto assim pro nosso, pro nossa receita que tá muito gostosa mesmo. Aqui, olha, eu já coloquei água numa panelinha, ela começou a ferver e eu vou desligar. E eu coloquei aqui 180 gramas de chocolate meio amargo, esse daqui é o cobertura, tá? Aí você vai falar, dá pra fazer com o outro? Dá. Mas você sabe que eu prefiro esse escobertura que eu acho que fica mais firme, mais tempo, tá? Então, em vez em quando você vai dando uma mexida, você pode ligar o fogo desde que seja ele assim, bem baixinho e é só você vai mexendo e vai derretendo tudo por completo, aí ele está pronto. Você pode também colocar no micro-ondas e de 30 em 30 segundos, você vai tirando e vai mexendo e volta novamente, tá bom? Então, enquanto isso, olha, enquanto derrete aqui o nosso chocolate, vou desligar, Então, nós vamos já preparar tudo aqui o nosso sorvete, tá? Então, aqui, olha, eu tenho essas bandejinhas, olha, de iogurte que a gente pega assim em promoção. Você coloca tudo aqui dentro, olha. Você pode fazer o sabor que você quiser, tá bom? Você fica à vontade. E se você desejar, também você pode utilizar, lavar essa embalagem pra gente colocar o chocolate nela em volta, fazer uma camadinha de chocolate, tá? Então, nós vamos colocar aqui o creme de leite. E vou colocar também aquele suco, sabe aquele suco que já é adoçado? Um pacotinho, esse daqui tem 25 gramas. E já vou colocar o suco de limão, que dá, assim, um sabor bem bacana, né? Meio limão, tá bom? Que fica, assim, bem gostoso mesmo. E aqui vamos misturar tudo, olha. Olha como é fácil. É muito fácil, né? Pessoal, olha, com o auxílio, assim, de um pincel, o chocolate já tá derretido, o fogo já tá, assim, desligado. Eu acho mais fácil. Mas aí, se você tem uma outra maneira, você joga e vai tombando ele, você que sabe. O importante é você não fazer camadas tão grossas. Você dá, mais ou menos, duas camadinhas. Secou um pouquinho, você vem e passa de novo, tá? Que é esse, é o segredinho, ó. Tá vendo? Só desse jeito. Então, vamos deixando do lado. Você pode ir colocando na geladeira ou no freezer. Porque secou, você já vai passar mais uma camadinha. Ó, pessoal, já dei duas camadas. Coloquei, assim, na geladeira, pode ser no freezer. Eu coloquei no freezer, assim, mais ou menos, por cinco minutinhos, ó. Já ficou firme. Ficou firme. Nós já vamos colocar o nosso sorvete aqui de morango, certo? Então, agora nós vamos encher ele. Olha, dessa maneira. Só que o palitinho ainda não dá. Nós vamos levar pro freezer. Não muito duro. Ele afirmou, você vai colocar o palito. Aí eu mostro pra vocês. Então, eu vou encher todos, depois eu vou falar quantos deram, tá bom? Pessoal, olha, eu deixei até ele ficar firme. Mas ele não tá duro. O que que eu fiz? Deixei no freezer, tá? O que eu fiz aqui, olha. Eu peguei o palito de sorvete, ó, e cortei com a tesoura. Pra ele ficar melhor. Ó, menorzinho, tá? Aí essa parte que você cortou, vamos colocar aqui no meio, ó. Tá? Vamos fazer isso, ó. Em todos. E vamos voltar pro freezer, mais ou menos assim, por umas quatro, às cinco horas. Um dia pro outro até melhor. Tá bom? E aí eu já volto. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.